temos um terreno aqui de 24 por 20 na escritura aqui particular se bem que ele pode chegar até 30 metros ali se a pessoa puxar até aquela parte de lá é um terreno muito próximo à pista excelente para várias coisas aqui muito pertinho da pista mesmo negócio de 50 metros bem pertinho e aqui no o loteamento flores da serra um como vocês podem ver ali já tem bastante gente aqui morando já tem esse pezinho de embu aqui logo à frente ali temos o flores da serra 2 que já tem eletricidade e vários moradores tem até mais do que aqui é aqui onde vai passar nesse loteamento aqui onde vai ficar é o anel viário condomínio industrial lá tem aquela galpão ali que estão fazendo ali já faço parte do condomínio industrial e o anel viário vai passar aqui pertinho estou aqui onde será construído o anel viário aí daqui uma das ramificações o anel viário já está todo eletrificado e acredito que vai ser duplicado ele vai ser uma pista duplicada então vai ser um local que vai agregar muito valor aí esses lotes daqui e já estão construindo galpão desse lado aqui todo esse lado aqui não tem esse galpão é onde será construído condomínio industrial eu acho que desse galpão até a frente ali onde está aquelas obras ali vai ficar muito bom o preço dos lotes aqui os terrenos vão valorizar muito após a pavimentação do anel viário aqui e da construção do condomínio industrial então a hora para comprar e agora enquanto o preço tá bom o que a gente ia ser o vídeo que queria deixar para vocês quem quiser quem tiver interessado em conhecer aqui só ligar para mim que a gente traz você aqui para conhecer melhor e ver pessoalmente como tá aqui como tá crescendo aqui o loteamento abraço para vocês e até o próximo vídeo e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri